Fala, galera! Bem-vindos ao podcast da Surf Dog Family. Eu sou o Ivan. E eu sou a Cami. E nós somos os pais aí do nosso quarteto fantástico, Bono, Baile, Cacau e nossa querida muquequinha. Hoje nós temos um convidado super especial, que é o Léo Oliveira. Vamos falar sobre pai de pet, pai de beagle, né? O Léo tem um canal chamado Beaglelandia. E aí, Léo? Beaglelando. Beaglelando. Mas próximo também, né? Vamos lá. Eles vivem na Disney, aqueles cachorros. Então, é isso aí, gente. Pô, legal. Obrigado por participar do podcast de vocês. Muito bacana mesmo. A gente aproveitou esse momento, essa viagem de vocês pro sul. Verdade. Estamos na expedição, estamos nesse exato momento aqui. É difícil você me ver com casaco, galera. Estamos aqui com 12 graus aqui na Serra Gaúcha, exatamente em Garibaldi. Estamos nesse momento aqui na fábrica da Monelo. É isso aí. É isso aí. Léo, conta pra gente. Existe alguma história por trás de beagle? Por que beagle? Tem, com certeza. Pra quem não sabe, o Léo hoje tem dois beagles, né? E a família dele, ele já teve mais de quantos? Eu tive a minha primeira, na verdade, a Shakira, 13 anos. 14 anos. Quase 14 anos. Hoje eu tenho o Benjamim e a Bibi e a Isabela, que foi adotada no começo do ano, né? Sim, sim. Então, assim, três beagles, mas em apartamento dois. Cara, por que beagle? Porque... Vamos lá. Beagle tá ligado à teimosia. Um dia eu cheguei com um joguinho, um joguinho de cartas, assim, com um monte de raça de cachorro e falei pra minha mãe, mãe, eu quero ter um labrador. Minha mãe é apavorada, né? Porque nós tínhamos só pincha. É muito grande, não sei o que. Mãe, eu quero um labrador, quero um labrador, na época de Marley e eu. E aí ela disse, não, então entre esses aqui só se for esses dois. E um deles era o bigo, né? E aí... Só que daí o pessoal começou, tu é louco ter bigo? Tá louco, eles destroem tudo, eles fazem assim, agora eu quero o bigo. E aí eu tive a primeira bigo, que foi a Shakira. Você escolheu o bigo por causa desse quadro? Por causa disso. Eu sou teimoso, sou teimoso. Ah, vai destruir, vai destruir, não sei o que. Não, a Shakira chegou na casa dos meus pais e eu comecei a me dedicar muito mais. E ela participou de um momento da minha vida muito... Sabe quando tá naquela questão de ilusão amorosa, pá pá pá, emprego, não sabe o que que é da vida e tudo. Foi quando ela chegou. Então ela foi a minha irmã, assim, né? Desde o começo. E aí só foi, daqui pra frente só foi. Me mudei pra um apartamento seis, sete anos depois e aí falei, eu vou ter um bigo em apartamento. Não, mas então pega uma fêmea ou leva a Shakira, que é castrada. Não, eu vou ter um bigo num apartamento de cinquenta metros quadrados, macho. Teimosia de novo, né? Aham. E aí o que que eu comecei a anotar, assim, muitas vezes? E também, assim, muitas coisas foram acontecendo. Lembra aquele episódio que teve do Instituto Royal? Que eles salvaram os bigos? Sim, sim. Então, eu comecei a ficar muito próximo dessas notícias e entender que, cara, não pode. Como é que um cachorro vai ter essa fama, vai ser destruidor, vai ser tudo isso? Tem algo errado. E aí eu quis meio que provar que, cara, qualquer cachorro pode ser destruidor, qualquer cachorro pode ser agressivo, qualquer cachorro pode ser bonzinho. E qualquer cachorro pode não ser também. Pode não ser. Depende. É o dono. É o dono. Então, eu tive o Benjamin. E aí, como eu gosto de fazer conteúdo, enfim, minha formação é jornalismo, é comunicação social, cara, vamos começar a documentar isso pros pais de beagle. E eu fiquei impressionado que existem muitos pais de beagle. Cara, que legal. E tem surgido, né? Vale a pena falar um pouquinho hoje também do canal do Léo, né? O Léo tem um canal, né? Aquela que a caixa errada tá brincando ali atrás sem parar. Então, você já pode imaginar que já já vai vir latidos por aí. Mas o Léo começou com essa parte do beagle, do canal do beagle, falando especificamente sobre a raça, né? Que todo mundo sabe, nós somos amantes dos pets, como todos, mas cada raça tem uma peculiaridade. A gente sempre bate um pouco nessa linha de raciocínio, que as pessoas têm que entender que cada raça realmente tem uma peculiaridade. E é importante as pessoas entenderem a peculiaridade da raça até antes de pegar, né, cara? Eu acho isso é importante, que às vezes as pessoas pegam um cachorro que altamente, pô, precisa de uma energia tanto pra... E aí a pessoa é mais idosa, ou não vai ter como gastar a energia do cachorro. Então é importante fazer essa conexão. Tô preocupado com o baile que tá passando. Se tiver qualquer coisa na câmera é o baile. É, qualquer tremida aí, galera. Tem a boca que o baile passou ali. Mas fala aí qual foi a ideia do canal em si, Léo? Como é que foi? Assim, cara, vamos lá, vamos tentar usar um dado, que eu acho que é um dado preocupante, mas labrador. Golden e Beagle. Chegou uma época que eram os cães mais dados do mundo. Tá. Ou seja, todo mundo quer ter o Marley, todo mundo quer ter o Snoopy por causa das orelhas, e o Golden tá na moda. Porém, quando esses cachorros atingem uma determinada idade, ou quando, no começo, quando o cachorro chega em casa, são as raças que têm maior índice de devolução ou abandono. Sim. Porque eles necessitam de gás de energia. Isso aí é mais, isso aí é que são dados comprovados. Cara, se jogar no Google ali, raças mais abandonadas, o Beagle vai estar entre as cinco. Tá. E o Labrador também vai estar entre as cinco. Tá. E o Golden também, eu já vi também. E o Golden também, porque já pegamos algumas, algumas devoluções de Golden que a gente tentou... Que a gente teve que divulgar. Que a gente teve que divulgar. É verdade. Não, imagina assim no meu caso que, cara, chega muito Beagle pra adoção. Como é o caso da Isabela. Então, o que que acontece? O que que eu pensei? Cara... E as pessoas vão direto em você, né? Ah, vão direto. Vão direto. A gente recebe muita mensagem. Ah, tem um Beagle pra doar. Ah, vocês não querem. Queria alguém... Sempre tem uma história linda por trás pra pessoa não se expor. Aham. Eu tento sempre entender. Só que sempre é ou ganhou de presente ou comprou pro filho. A pior coisa é comprar pro filho. É. E você fala isso. Eu bato isso. Eu bato numa tecla que tá importante da ressalva. As pessoas chegam pra mim... Quando eu dava aula a vida inteira trabalhando ali na área do fitness, tinha muita mãe de aluna, né? E as minhas alunas com os filhos pequenos falaram, pô, e vai? Todo mundo sabia que eu era cachorreiro, que eu já tinha lado do bônus. Pô, então, preciso muito de um cachorro. Meu filho tá me pedindo, tá me pedindo, tá me pedindo. Pô, que maneiro. Mas qual a idade do teu filho? Não, ele tem seis anos. É, isso aí. Qual a melhor raça que você acha que eu tenho? Eu falei, cara, o melhor cachorro pra ele, sem dúvida, é um de pelúcia. É um de pelúcia. Que ele brinca. Eu já fiz algumas vezes. As pessoas ficavam me olhando assim, tipo, não, não. Sério. Eu falei, não, não, é sério. Ele não tem responsabilidade. Você gosta de cachorro? Você é cachorreira? Ah, aí aquela clássica assim, ah, eu não gosto. Assim, é, é. É, você vê que a pessoa não gosta. Eu falava, eu falava sincero, eu falava, cara, olha, é uma responsabilidade, é uma obrigação que você não vai ter, muito menos, seu filho de seis anos de idade. Então, eu falo que as pessoas têm que entender isso, mas até, desculpa, até te cortar, mas o que você falou tem total razão com relação a isso, mas continua essa linha de raciocínio também. É, e o que que acontece, cara, tem muito, sério, tem muito. Muitas vezes, assim, bom, vocês, nas redes sociais, vocês devem receber, mas tem muita gente. Pandemia foi isso, né? Traz pra ir em casa pro cachorro gastar energia na criança, depois abandona. Então, o que que eu pensei? Cara, vou tentar fazer um negócio, uma parada um pouco diferente. Eu vou tentar fazer um conteúdo do tipo assim, como o seu beagle parar de morder? O que fazer para o seu beagle dormir à noite? Pro seu beagle não subir na cama? Cara, eu não sou destrador, eu sou um consumidor final que eu me dediquei ao meu cachorro. Tá. Tendo em apartamento. E comecei a disponibilizar isso. E é tipo um conteúdo educativo, né? Isso, sempre tentando isso. Então, no primeiro momento, eu comecei assim, cara, vamos focar só nos beagles, só nessa parte. Mas isso se reflete a todas as raças de criança. Sim. A tudo, sabe? A todo tipo. Cara, é impressionante. E aí, entrou numa rotina, né? E foi muito engraçado que eu gosto muito dessa questão assim, ah, analisar, seja por big data ou qualquer dado, análises de conteúdo, né? Sobre raça e isso. Cara, eu me surpreendi que assim, faz um ano e pouco, entre as três buscas do Brasil, o canal tava, né? Ele chegou a ficar primeiro. Ele chegou a ficar primeiro na palavra. Isso aí, galera. É aquele negócio que eu te falei hoje. Desculpem pelo áudio. Eu falei que ele chegou e ficou primeiro. Aí, ó. Boa nó, boa nó. Chegou a ficar em primeiro, cara. Caramba. Então, aquilo ali me chamou atenção, porque tipo, cara, acho que deve ter 18.6 mil inscritos. Não é um canal que, só que se tu vai colocar a palavra beagle hoje, ele tá bem ranqueado. Cara, que legal. Então, atingiu um objetivo. Mas, cara, é dizer pras pessoas o seguinte. Beleza, duas coisas. Você quer ter um beagle? Cara, mais 700 vídeos pra você olhar. É isso. Se você responder. E tem até um vídeo que eu coloco motivos pra você não ter um beagle. Tá. Esse é um dos vídeos que eu mais gosto, pra não ter um beagle. Ah, mas assim, eu tô disposto àquilo? Beleza. Você tá pronto pra aquilo ali. Seja casa ou seja apartamento. E o conteúdo foi crescendo. E hoje a gente tem uma periodicidade de conteúdo, assim, pra ajudar. Claro, tem alguns e-books, tem algumas coisas assim. Que é um conteúdo que eu chamo de conteúdo complementar. Sim. Mas aí, um ponto importante, Cami. Se eu faço um e-book ensinando a fazer xixi e cocô no lugar certo. Olha o que eu vou falar pra vocês. Xixi e cocô no lugar certo e eu coloco à venda por 99 centavos, as pessoas acham cara. Elas acham mais fácil pegar o cachorro, encher o cachorro de porrada dentro de casa ou virar e doar o cachorro. Porque não tá mais aguentando. Tem gente que chega com o cachorro comigo de dois meses e fala assim, eu não aguento mais, eu não sei o que fazer. Cara, com dois meses. Acabou de chegar, cara. Acabou de chegar. Imagina um pai, né? Imagina um pai com dois meses, eu não consigo mais dormir, né? Com um filho pequeno em casa, eu não consigo mais dormir. Eu vou abandonar minha mulher, eu vou embora, chega, eu quero minha vida. É isso. É bem proporcional. É, mas o pensamento que a gente tem é muito parecido. Porque a gente fala muito da responsabilidade de cara. É o membro da família, né, cara? Total. Quando as pessoas dão o cachorro, as vezes eu vejo, cara, a menina tava doando no mundo de um ano e meio, dois anos, cachorro totalmente habituado, a família e tudo mais. Ah, não, ele tá dando muito trabalho, eu vou... Cara, você vai dar um filho? É porque realmente pra mim, galera, é um pouco difícil de entender. Eu vou te falar. Eu tento entender, assim, mas é porque minha relação com os cachorros, com nossos filhos, é tão, assim, é tão laço familiar, que são membros da família, que é difícil pra mim entender como é que uma pessoa doa um filho. É a mesma coisa pra mim, é a mesma coisa que doar um filho. Pessoas vão falar que não, que não sei o que, mas pra mim é a mesma coisa. Não, é igual. Não, eu concordo. Eu concordo, não tem. E como é que, Léo, como é que hoje em dia a tua rotina, eu sei que tem um cara aqui, o Léo é o nosso diretor de marketing, na parte dele, como é que é no trilho, eu sei que a rotina dele de trabalho, por mais que ele mora perto do trabalho, né, você não mora num cara que percorre grandes distâncias pra ir e voltar do trabalho, mas como é que a tua rotina hoje em dia com a cachorralha? É, não, pra conciliar trabalho, demandas dos cachorros, né. E de viagens, e de viagens. Não, e de viagens e criação de conteúdo do canal. É verdade. Como é que você faz isso, cara? Bom, primeiro a gente aproveita esses momentos assim. Não sei o que fazer. Já que a galena tá aqui, vambora. É, vamos lá, vamos aproveitar e vamos... Cara, sempre... Eu sempre acredito que assim, o cachorro ele gosta de rotina, né. Uma rotina bem estabelecida, que seja boa pro cachorro e pra você, show. O cachorro precisa gastar de energia. Gasto de energia. Isso aí. Socialização. Isso aí. E a questão dos passeios, a questão da fofoca, né. Que eu sempre digo pro pessoal. Ó, meu Beagle vai passear e ele cheira muito o tempo todo. Sim. Quando ele tá fazendo isso, ele tá sabendo quem brigou com quem. É fofoca, é o jornal deles. É verdade. Então, esse ponto de conteúdo a gente aplica na rotina deles. Então, de manhã, a Lu sai pra passear com eles 5h30, volta 7h30. Eles dormem e eles esperam eu chegar do trabalho. Ah, mas e a viagem e tudo? Aí que é um detalhe interessante que eu falo pro pessoal. Você pode pegar o melhor adestrador do mundo. Esse cara, se ele se dedicar no seu cachorro, e óbvio, se você estiver disposto a pagar pra um adestrador, ele pode ensinar mil comandos pro seu cachorro. Mas ele vai ensinar o básico, né, o básico, o senta, o fica e tudo aquilo ali. E você pode ensinar o restante. Então, o Benjamim, os meus cães, hoje eles já sabem mais de 40 comandos. Exemplo, o pai vai viajar. Quando ele vê um arrumando a mala, ele já sabe. Sabe o que que acontece? Tem vídeo no canal, tá? Quando eu pego a mala, eu coloco em cima da cama, o Benjamim, ele fica do meu lado quando eu janto. Ele acorda de manhã e vai comigo até a porta. E ele dorme nos meus pés. Ele já sabe que eu... Ele já sabe que eu vou ficar um tempo fora. Como, por exemplo, vamos tomar uma cerveja. Vamos tomar cerveja, como a gente diz. Ele sabe que ele vai num espaço e que ele não vai passear. Que ele vai ficar perto. No começo ele até tenta ser teimoso, né? Lembra que eu falei pra você? Mas, então tudo isso. Vou ir e volta, vou no mercado. Tudo isso. Cara, rotina, ensinamentos. E tá presente na vida do cachorro. Esse é o segredo. É engraçado você falar isso, porque por mais que nós, hoje em dia, não tenhamos uma vida muito de rotina, né? A gente tá viajando, a gente tá num motorhome cada dia diferente do outro. A gente mantém sempre a rotina deles. Independente de onde a gente esteja, a gente tá viajando. O que que mantém? Eles passeiam sempre no mesmo horário. A gente come sempre no mesmo horário, né? E a gente mantém sempre a rotina de exercício. Se um dia a gente ficou um dia mais tranquilo, a gente sempre tenta no dia seguinte. Compensar. Compensar. Mas, assim, a rotina de comida e passeio é... A gente é Caxias, né? Comida, passeio e eu gastei energia que o Léo tá falando. Não, e eu vejo, assim, até ontem, né? Quando o Benjamin e o Bibi encontraram toda a matilha, né? Uma das minhas preocupações, né? Pô, o Benjamin, quando era pequenininho, tinha oito meses e ele foi mordido. Ele tem meio que um trauma. Então, ele já chega... Uma psicóloga canina falou pra mim, o Benjamin, ele chega na balada com o peitinho estofado, assim. O jogador caro, sabe? E aí, os outros já ficam naquilo ali. Então, quando eu cheguei, assim, até foi engraçado contar essa história pra vocês. Cheguei, deu o Ivan e disse assim, não, pode deixar, pode deixar. Deixa eles aqui. Deixa, deixa. E a gente ia tirar. A gente coloca as nossas ansiedades. Não, pode deixar. Cara, deu dois minutos? Não deu dois minutos. Nem dois minutos. Bom, tem foto, tem... A moqueca já tava rolando com a Bibi. A moqueca já tava no fight ali com a Bibi, brincando. Mas isso é até bom você tocar nesse assunto. Porque muitas vezes eu percebo, hoje em dia, que a gente tem um pouco mais de conhecimento sobre o comportamento animal, sobre a socialização, os processos. As pessoas têm uma tendência a passar a ansiedade dela pros cachorros. Você percebe na guia. Piu na guia. Aí já puxa, assim, a guia. Ai, não, meu cachorro. Ai, calma, aí pega, bota no colo. Que é uma das premiações que a gente tava falando, que é uma das piores coisas. O cachorro tá latindo, tá tomando uma atitude errada e a pessoa coloca no colo, tá premiando. Mas, enfim, a gente percebe que às vezes até falta de conhecimento, né? Não, praticamente sempre. A gente vê que as pessoas não têm conhecimento nenhum. Não tem, não tem, gente. Sobre o pet. E quando a gente tá assim, a gente tenta, tipo assim, cara, fica tranquilo. Eu já participo. A gente conhece os nossos cachorros. A gente tem o privilégio de ter quatro cachorros super sociáveis que não vão arrumar tudo. O cachorro pode só se vier em cima do outro, tipo, brigar. E aí pode ser que tenha um negócio... É uma discussão de amigos, né? Mas fora isso, é dificilmente... Eles vão partir para uma iniciativa de briga. Não vai acontecer nenhuma com os nossos. Eu sempre tento ali acalmar. Calma, bota. Fica tranquilo. Eu sei o que você tá falando aí. Fica tranquilo. Bota aqui do lado, galera. Deitado no meu pé aqui. Mas é importante que as pessoas entendam assim. É que essa socialização é importante. Que às vezes a energia que tu passa pro cachorro, cara, acontece. Se não... Ai, meu cachorro. Tua mulher ali tava, cara... Tua mulher tava nitidamente, cara... A esposa do Léo tava nitidamente muito ansiosa e muito nervosa. E ela puxava a guia do cachorro e a cachorrinha ia ficando mais... Ela ia ficando mais ansiosa. Mas isso que ela soltou, já deixou rolar. Não, deixou. Deixou eles brincar, né? E tem um negócio que é bem interessante. Eu já vi muita gente falando assim. Muitos nomes, assim, né? Desse meio, assim. É muito mais fácil socializar qualquer... Ó, qualquer animal, qualquer bicho do que pessoas, tá? É fato. Ah, isso aí não sei o que é falar bonito. Não é. Não é. Eles não têm picuinha, tá? É o comportamento de matilha. Sabem quem é o mais forte da matilha. Sabem o momento e respeitam. É, perfeito. Que é o que falta pro humano. Então eu sempre digo assim pras pessoas. Cara, você não adestra o cachorro. Você adestra o doutor. Com o Bruno sem falar isso, né, gente? Essa frase é uma das frases mais... E no meu caso... Mas é bom que você tá falando isso. Você tá ratificando o cenário que a gente fala exatamente dessa linha de raciocínio. É isso aí, cara. Tem que adestrar os donos, né? Não, e ainda assim... O problema é sempre dos donos, galera. Sempre. Em qualquer cenário. O problema é sempre a culpa do dono. Mesmo assim, não adianta. Não é um comando que você vai dar assim o cachorro vai aprender. Eu sempre digo assim, faz um negócio simples, cara. Pega e coloca um prato de alface e uma pizza na frente de um humano. Ali. Tem que comer o alface. Cara, tu vai ficar o tempo inteiro pensando naquela pizza. Pô, você já tá comendo aquela pizza. O cachorro também. Por mais que ele saiba o comando, se ele se desviar, sim, ele pode, ele vai te obedecer. Mas ele tem um raciocínio, ele tem uma forma. Ele não é um robô, ele não é um comando. Então a gente precisa sempre testar. Sempre estar presente quanto a isso. Tanto que eu precisei usar o Ivan, né? Ivan, cara, controla a matilha aí. Mas é importante isso. Cuidado, Marizão. Mas é importante isso. Léo, eu tenho uma dúvida de algumas coisas. Como é que você faz? A gente tá aqui, galera, na Serra Gaúcha, no momento agora 12 graus. E assim, aqui amanhã, por exemplo, amanhã de manhã, no passeio deles de manhã cedo da manhã, a previsão é fazer 6 graus, 7 graus. Isso pra semana que vem, já tem uma previsão de 2 a 3 graus. Moral da história, é um frio bacana. Eu queria saber, cara... Cacau, cacau e moqueca. Baile e moqueca já estão com 2 casacos cada um. A moqueca e o baile, só pra vocês saberem, que são muito friorentos, diferente dos labradores, já estão com 2 casacos cada um, já dormindo essa noite assim. Então, queria saber, como é que tu faz assim com a rotina? Tem vezes que os cachorros realmente não querem sair por causa do frio. Tem que sair, porque, por exemplo, o Benjamin é um dos que é tipo bono, não faz nada em casa. Então, ele tem que ser acostumado nem que dá o passeiozinho ali embaixo rápido. Como é que tu consegue guardar a tua rotina com essas temperaturas, às vezes, bem frias aqui na Serra? É, o cachorro em si, ou qualquer pet, assim, se a gente for ver, ele pode sim se adaptar a um ambiente. Então, assim, vamos lá, parênteses, eu não vou poder tirar uma, vamos lá, uma cascavel, uma naja do Egito e trazer pra Serra. Não, não é isso. Mas eles podem. Isso que a gente utiliza, roupinha, utiliza todo esse tipo de coisa. O frio realmente aqui, ele castiga. Eu tô há 3 anos aqui. Mas eu noto uma melhora no comportamento e na forma do Benjamin de passear e de se adaptar a isso aqui. Ao frio. Então, por exemplo, hoje, vocês viram, vocês estão com frio. O Benjamin, se tu bota a roupa nele, ele já não quer. Ele já quer tirar a roupa. Tem que estar muito frio pra ir trocar a roupa. E a gente vai adaptando. Então, não é nada muito, como é que eu vou dizer pra vocês, ah, absurdo. O Benjamin, a Bibi, que tá indo pro 1 ano e meio de manhã, quando é frio, não, eu faço cocô e xixi dentro de casa e volto a dormir. Agora o Benjamin, não, 5 e meia da manhã, ele vai fazer o xixi e sai aquela fumacinha, sabe? Ele tem que estar na rua. Claro, volta pra dentro de casa, aquece ele, coloca a roupinha, quando tá muito frio, ele te coloca a roupinha. Porque assim, eles... Eles pedem pra colocar a roupinha, não? A Bibi sim, o Benjamin não. Mas aí é um detalhe importante, tá? O cachorro, muitas vezes quando ele tá com dor, ele não vai dizer que tá com dor. É. Sim. Assim também é com o frio. Ele pode estar passando o frio, existem indícios, né, daquilo ali. Como por exemplo, a patinha muito gelada, a almofadinha, o focinho gelado e a ponta da orelha é o indicador. Então faz o seguinte, coloca a roupinha e vai passear. Voltou, coloca o cachorro ali no quentinho. A gente diminui um pouco os passeios pela parte da manhã porque é muito frio e a gente busca mudar a rotina durante essa... Eu sempre digo, né, esse iceberg que vem aí nos últimos quatro meses e aproveita dias como sol, como hoje tá fazendo sol pra passear mais com eles. Legal. Como é que é? Beagle com frio, historicamente, tem alguma ligação? Tem. Se a gente for ver, assim, tem até uma... Pode ser teoria da conspiração, tá? Mas tem muita gente que fala. O Beagle, se for ver, a barriga dele é toda branca. Sim. Então, assim, a cor lá, o pigmento da cor, aquela parte ficava muito na neve. O Beagle, ele é um cão extremamente de caça. Sim. Então sempre dizem, ó, ele tem o focinho porque a neve caía aqui. Temperatura gelada. Temperatura gelada. São de temperatura gelada. Os mini, né, os pocket beagles que eles dizem que iam nos bolsos dos caçadores, basicamente, eles eram todos branquinhos embaixo. E o que que aconteceu? Se for ver a cor do Beagle em si, o Beagle, ele no passado ele era branco e marrom, bicolor. Que é o Snoopy. Eu tenho até o Snoopy tatuado aqui, agora eu tô com o Beagle mais famoso do mundo, né? O que que começou a acontecer? Através de outras cruzas teve o Beagle tricolor. Aham. Hoje, claro, já existe... A maioria. É. Agora virou o tricolor virou comum e o bicolor virou alto. É, verdade. Mas hoje existem 21 tipos de colorações de Beagles. Nossa, bastante. Não, essa coisa. Mas tem essa história, né? Os cachorros. Os cachorros estão atacados. Os cachorros estão atacados. Os cachorros estão atacados. E hoje em dia, eu ia te perguntar uma coisa. A rotina, eu sei que você é um cara que gosta de vez em quando de treinar, de vez em quando você dá suas corridas. Você costuma de vez em quando levar ele? Sim, com certeza. De parceiro? É, porque dá pra ir, né? Você vai levar uma temperatura mais baixa. É, eu sou um cara assim que às vezes eu fico pensando... Olha a loucura, né? É louco, mas assim... Pô, fui viajar pra Cancún, né? E aí fiquei lá e, cara, em dois momentos, naquele paraíso, eu ficava pensando, pô, meus cachorros podiam estar aqui. Ó, que foda, né? Então, assim, eu sempre tento intercalar. Se eu fiz duas viagens sozinho, eu vou fazer três com eles. Ah, legal. Eu levo junto. Quando a gente vai correr, eu comprei aquela guia sem mãos. Sim, era muito bom. Coloca, Benjamin corre. Então, às vezes, a gente faz três, cinco, a gente já fez dez quilômetros. Poxa, pô. Pera da praia. No tempo dele, gente. Claro. O tempo dele. Respeitando sempre. Cuidar o sol, cuidar a areia da praia, tudo. Então, pro grupo, o Benjamin tem até medalha, cara. Que legal, cara. Três quilômetros. Que legal. Que legal. 27 participantes, nós somos o 27. Mostra a medalha, a participação. Que maneiro, cara. Mas legal. Essa é uma das coisas que a gente bate sempre, né, Câmara, na tecla, com relação a você. Você praticar uma atividade física, você cuidar da tua saúde. Trilha. Trilha, caminhada. Isso a gente tá vendo. Mais uma aqui. Não tem nada mais prazeroso do que você poder fazer um exercício maneiro, né? E você vê, eles amarradões. Você vê o Benjamin na trilha ali, ele fica na felicidade, assim. O Benjamin ontem, o Benjamin ontem, eu pensei que, sei lá, perdi o meu Beagle. Porque assim, eu tenho certeza que ele, né, ontem a gente fez um agito aí, e eu tenho certeza que ele olhou assim, tipo assim, ele tava nas nuvens. É. O Benjamin não acordou pra passear. O Benjamin tem seis anos, isso nunca aconteceu. Documentado, cara. Seis anos, tocou a foto no meu telefone, a Bebi aqui e o Benjamin embaixo das cobertas. Porque assim, ele tava... Bastou ontem, ele tava muito feliz. É, ele tava muito feliz. Então é isso. Ah, que legal, cara. Poxa, Léo, a gente agradece muito a sua presença. E esse conhecimento, cara. Esse conhecimento. Eu, várias coisas sobre o Beagle, eu não sabia. Também. E é importante, ó, quem pretende ter um Beagle, eu sou suspeito, eu acho a raça muito maneira. Essa dupla dele, dele é muito legal. Gente, eles são muito fofos. Muito, cara. É uma dupla muito bacana. É uma raça também que, ó, menor de tamanho. É. Tem um pelo mais curto, tem umas coisas bacanas, assim, né, pras pessoas que ficam em prol, né, de coisas assim, mais práticas, vamos dizer assim. Sim. Mas é uma raça que, assim, ó, entra no canal. Se quiser saber coisas do Beagle, quem pretende ter um Beagle, entra no canal que tem tudo lá sobre Beagle, cara. Isso aí. Né? Youtube.com barra BeagleLando, então, já divulgando pro pessoal. Pronto. É Beagle mais Lando, né? Beagle mais Lando. Por quê? Porque é BeagleLando. Eu botei Beagle mais Lândia. Tá bom. Compartilha, amor. É isso, galera. Se estiverem curtido, compartilhem com os amigos, com os familiares, divulguem aí esse episódio e nos vemos no próximo. Iu! Valeu, gente.